E apesar de todas as restrições provocadas pelo coronavírus, a crise também desencadeou uma onda de ações solidárias, como a do motorista de aplicativo que resolveu ajudar os profissionais da saúde. Acompanhe. A ideia é oferecer caronas gratuitas para quem trabalha nos hospitais de Maringá. O contato é feito através do Facebook e pela página Grupo Motoristas Unidos Maringá. Tanto os motoristas interessados em colaborar, quanto profissionais da saúde que precisam de transporte, podem se inscrever. Com a corrida agendada, fica mais fácil ir ou voltar do trabalho de graça e insegurança. Eu vi a necessidade dessa classe de ter uma atenção especial nesse momento tão difícil, né? Uma empresa de confecções de Maringá decidiu doar roupas hospitalares à Santa Casa da Cidade. Foram produzidos 340 jalecos e calças para uso das equipes internas do hospital. Outras 800 peças já foram cortadas e serão entregues nos próximos dias. Pouquinho que a gente pode fazer para colaborar, pois isso já nos faz muito bem, né? Muito feliz por isso. Um DJ de Londrina resolveu animar a vida de quem está em quarentena. Ele montou os equipamentos na sacada do prédio e fez a alegria da vizinhança. Muitas famílias postaram os vídeos da balada improvisada nas redes sociais.